Doce Natal Chocolândia e tem cheirinho de panetone no ar, hein, Nunes? Verdade, muitas marcas de panetone. Gente, olha, quer um lugar certo pra você fazer as suas compras de Natal? É a Chocolândia, porque você encontra tudo. Doze marcas diferentes de panetone, mas você encontra cestas prontas. Você pode montar a sua cesta aqui, comprar os produtos que estão em oferta, e são muitas ofertas, viu? Olha, gente, aproveitem que nós vamos entrar na semana do Black Friday. E aqui na Chocolândia, procura, entra no site da Chocolândia, procura o jornal e você vai ver a quantidade de rebaixas que nós vamos ter de produtos. Carioca, vamos mostrar mais? Tem o panetone da casa, exatamente, ó. Esse panetone tá por R$ 11,90, 500 gramas. Isso aqui, se você rechear e cobrir, você vai vender até por R$ 100, tá bom? E o presente também. Verdade, você que tem funcionário lá também do seu condomínio, aqui é o lugar certo, hein? Vamos combinar sete endereços, acessa o site da Chocolândia e tem uma parte de você. A Chocolândia com Doce Natal pra você.